apresentarem algum mofo, é preciso ficar atento para não ter problemas de saúde. Eu peguei, por exemplo, nessa semana eu peguei uma sandália minha lá no armário, fazia tempo que eu tinha usado ela, estava toda mofada. Patriota Júnior, quem tem esse problema geralmente é torcedor do esporte, principalmente quando o time está ruim, aí ele bota a camisa lá dentro do armário, a bicha fica mofada. Aí quando está ganhando, elas saem todas do armário. Como evitar que isso aconteça, diz aí para a gente. Conheço vários torcedores assim, viu Mário Flávio? Agora o tal do mofo é um hóspede indesejável. Por isso que está chovendo muito. Opa! Foi algum papoteando que travou a internet. Voltou? Fala, Patriota, está vendo aí? Pois é. Está vendo aí, rapaz? Agora voltamos, né? O hóspede indesejável que ninguém quer em casa, né? O tal do mofo. Principalmente quando está chovendo, aumenta a umidade, aí começam a aparecer armários, móveis, roupas, né? Até nas sandálias, como foi no seu caso aí. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o professor Celso Alexandre, ele é biólogo, também professor do curso de saúde do NINASAL e doutor em genética. Professor, bom dia. Bem-vindo à Radicidade mais uma vez. O que é que causa o mofo, rapaz? Bom dia a todos os ouvintes da Radicidade. Prazer estar aqui. O que causa o mofo, basicamente, primeiro é a presença dos esporos de fungos no ambiente. Isso é normal, em todo o ambiente vai ter. Só que quando a umidade aumenta e você tem uma baixa ventilação, a ventilação é importante pra secar o ambiente, então o ambiente fica mais úmido. E aí quando os esporos se depositam naquela superfície, eles começam a crescer. E tendo matéria orgânica ali, madeira, tecido, a gordura que a gente deixa numa sandália, por exemplo, até mesmo nas paredes do banheiro, aquele fungo, que é o causador do mofo, né? Ele começa a se alimentar daquilo e começa a crescer e se proliferar. Então é isso que causa. Professor, pode ser prejudicial à saúde o mofo? Pode. Sempre que você detectar uma presença de mofo, é ideal que você combata. E aí, por que é prejudicial? Porque o mofo, os fungos que estão crescendo ali, eles começam a produzir esporos, que são pequenas, digamos assim, células dos fungos, que podem se dispersar no ar. E quando a gente inala isso, isso pode despertar, né? Causar alergias, irritações nas vias aéreas superiores. Inclusive, é muito mais raro, né? Mas em alguns locais você tem o risco de ter alguns fungos que podem causar infecções pulmonares, que são mais graves. Se você não cuidar, pode também acabar atingindo a comida dentro de casa também. Isso. Por isso que é importante combater o mofo. Você tem ali, por exemplo, você está num banheiro e está começando a apresentar mofo. Então você não dá muita atenção para aquilo ali. Ele vai começar a produzir esporos. Os esporos vão se espalhar pela casa. Esse esporo indo para a cozinha e caindo, por exemplo, em cima da comida, a comida vai morfar também. Então você vai começar a perceber que as comidas na sua casa vão morfar com mais facilidade. Esse período de inverno, professor, também é mais propício para o surgimento de mofo? É, justamente. Por quê? Os fungos, eles gostam de uma temperatura variando entre 30 e 20 graus. Então a gente está tendo todo dia aquele 25, 24 graus. Então é uma temperatura ótima para os fungos. E você também tem a presença da umidade. A chuva o tempo todo, pouca ventilação, porque o pessoal tende a fechar a casa por causa do frio. Então você mantém aquela umidade no ambiente e o que é propício para o crescimento do mofo. Nós estamos aqui ao lado de uma árvore, para você que está na experiência de radicidade. Tem um exemplo prático aqui, né, professor? O lado que é menos atingido pelo sol aqui, o lado da árvore, ele não sofre tanto com o mofo como o lado que recebe menos luz solar, né? E isso, inclusive, no exemplo aqui, você pode ver que o lado direito da árvore, que é onde o sol bate, para onde o sol nasce, basicamente, tende a ser mais seco. Então você tem quase que nenhuma presença, né, uma parte mais limpa. Já a parte esquerda da árvore aqui na tela, você vê que tem mais mofo. Por quê? Porque você bate menos sol. O sol é muito importante para combater o mofo, né? E aí, se bate menos sol, permanece mais úmido. Permanecendo mais úmido, você tem um facilitador para o crescimento do fungo. O que é que eu posso fazer para combater o surgimento do mofo em casa, professor? Tem algumas dicas, né? Água sanitária você pode utilizar. Você pode utilizar uma mistura de bicarbonato de sódio com vinagre. É bem utilizado para combater mofo. E tem também, você pode buscar nas lojas, no supermercado, antifúngicos. Tem alguns produtos, são chamados de antimofo. Você tem esportes para borrifar, passar um pano que ajuda a combater esse mofo. Como é que eu posso fazer para controlar também a umidade dentro de casa? Boa, boa. Além de combater, você pode evitar. Como é que se evita, né? Você fazendo com que o ambiente fique mais ventilado, né? O vento, quando ele entra, ele seca o ambiente. Secando o ambiente, diminui a quantidade de mofo. E se possível, a presença, né? Se tiver ali um solzinho, o sol bater ali, porque o sol aquece, a superfície diminui a umidade. Às vezes tem aquela infiltraçãozinha por trás de um guarda-roupa, você não está vendo. Acaba destruindo o móvel, chegando até as roupas, né? Então é importante estar ligado. É, e muito importante isso. Porque lembre-se, você tem uma infiltração. Então você está tendo umidade naquela região, naquela parede, naquele guarda-roupa. Madeira é matéria orgânica. Roupa é matéria orgânica. Então o fungo, o mofo, ele está crescendo ali. Está liberando enzimas que vão, pouco a pouco, enfraquecendo a madeira, enfraquecendo o tecido da roupa. A chegar um ponto, se você não combatê-lo, ele vai acabar mesmo com a madeira, com a roupa, com o tecido. Durante a remoção ali dos fungos, é interessante também usar máscara, óculos, luvas e equipamentos de proteção. É interessante, principalmente quem já tem, quem já é alérgico, né? Porque quando você vai combater um ovo que você mexe, você acaba liberando esporos no ar. Esses esporos podem ser inspirados, aspirados. E aí você vai ter, com a máscara, com a proteção extra, luva também, você está evitando que esse esporo entre em contato com suas vidas aéreas, no caso da máscara. Muito bem, obrigado pelas informações, professor Celso Alexandre, biólogo, professor dos cursos de saúde do Uninassal e também doutor em genética. Dicas importantes aí para evitar o... deixar o mofo bem longe. Até das camisas dos rubros negros, Mário Flávio. Tá certo, essa daí é...